É mais uma do DJ Boca Miserável é um gênio Gratidão A minha coroinha que foi mãe e pai Que nunca precisou de homem Que sempre correu atrás Pra me dar um futuro melhor Oh, só tenho a agradecer E te oferecer flores não feridas E te prometo vai ter o melhor da vida Como é que eu vou falar pro meu filho que ele se foi Criança inocente, só tem oito anos E desde lá vem trampando Dobrado, carregando o fardo em casa de ser pai e mãe Não tinha luxo, mas nada faltou na nossa mesa Sempre não corre pensando em uma mulher que é guerrilha Se alimenta de fé, sempre tem solução Seus problemas tiradinhas é vitoriosa Olha, ela é a mulher maravilha Bate de frente com a vida Se calejou de tanto que apanhou E a lágrima rolar no rosto de uma mulher guerreira É o tipo da cultura brasileira E o sem juízo que foi cair na besteira Abandonou mulher e o filho sem nada na geladeira E rainha sem rei Daí que eu te pergunto onde é que tá a lei Pra dar um suporte nessa ocasião E a dona Maria passando a frustração Ali pra frente passou a ser Maria João Imagina como seria o futuro do menor Criar um filho a dois é difícil Imagina só, pode chover, relampejar Ali ela estará E nada pro seu filho deixará faltar Acostumada com o gosto de uma vida amarga Ela pegou a vental, ainda vestiu a farda Em cima do erro dos outros teve que pagar um preço Passou a ser mais homem do que muitos que eu conheço Pelas cores da nossa bandeira Os filhos desse solo és mãe gentil Vim deixar minhas saudações Às 11 milhões de mães solteiras do Brasil Pelas cores da nossa bandeira Dos filhos desse solo és mãe gentil Vim deixar minhas saudações Às 11 milhões de mães solteiras do Brasil É uma vida de rainha pra funcionar Nunca mais vai lavar roupa Nem banheiro de playboy Estive chegando em casa todo dia esgotado Enquanto trouxa que me fez só deixou na voz E meu primeiro aniversário sei que tava lá Foi a única que deu a mão e me ensinou a andar Me incentivou a jogar bola, enfrentar meus mitos É, e nunca desisti de cantar Pai é quem cria, não quem mete o pé O resto é biologia, sabe como é Deixa só pra mim na larga, quem te ama Pra cuidar dos filhos de outra mulher Pra te dar A minha coroinha que foi mãe e pai A minha coroinha que foi mãe e pai Que nunca precisou de homem que sempre correu atrás Pra me dar um futuro melhor Oh, só tenho a agradecer E te oferecer Não somente pra ela Mas pra todas as independentes que faz seu papel Não precisou de homem Fez o seu próprio Corre Nunca contou com a sorte Só com Deus lá no céu Oh, meu Deus Guia meus pais se abençoa Vou dar melhora pra minha coroa Sozinha ela lutou, se esforçou, batalhou pra mim dar vida boa Meu Deus Guia meus pais se abençoa Vou dar melhora pra minha coroa Sozinha ela lutou, se esforçou, batalhou pra mim dar vida boa Guiaiiaiaiaia E separei Tive uma menina Também O pai reconheceu Fui casada há dois anos Separei Tive o Israel, que tá com oito anos, o pai não reconheceu E o Benjamin, que vai fazer três anos também, o pai não reconheceu Então assim, pra mim é difícil, porque é eu sozinha pra educar, pra me criar, pra sustentar Pra vestir, pra calçar Mas assim, eu educa-se da forma que eu fui educada, né? Sem precisar pôr a mão em nada de ninguém Que nem a minha menina, ela faz um curso, a gente tava começando agora Pra ela começar a fazer o curso dela de cabeleireiro, pra gente começar do zero Eu queria poder chegar numa loja, né? Aquele secador, aquela prancha, esse negócio tudo ali Vou embrulhar pra presente e rodar, mas eu não posso Porque infelizmente é o dinheiro que eu pego, ou é pra pagar a dívida Que eu compro comida pra eles comerem Dívida de gás, porque o gás tá caro, né? Agora mesmo, fiz um bico hoje, peguei 150 reais Já foi 50 ali pro gás, ficou faltando mais 50 E assim vai indo Eu tenho que me virar do jeito que eu posso Aí quando aparece assim, inscrição de cesta básica que eu faço Que nem agora, na época de Natal Eu fiz inscrição pras crianças, ganha roupa de Natal, sapato de Natal Eu pegar uma cesta básica E assim, vamos vivendo do jeito que Deus quer, né? Até o dia que Deus abençoa aí, melhorar minha vida, minha situação Só tem agradecer e te oferecer Olha, ela é a mulher maravilha Bate de frente e cabida Se calejo de novo Acostumada com o gosto de uma vida amarga Ela pegou a vental, ainda vestiu a farda Fez o papel, pai e mãe Me ensinou no mundo o que é certo e o que é errado Obrigada Obrigada Obrigada